Dez anos após o plebiscito, o Senado volta a falar no projeto da criação do Estado de Tapajós. E no vídeo de hoje, você vai ficar por dentro de tudo o que envolve a divisão do Estado do Pará. E desde já, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Você é contra ou a favor da divisão do Estado do Pará? E por quê? Bom, para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. O Brasil pode ganhar um novo Estado. Um projeto de criação de Tapajós, que se tornaria a 28ª Unidade Federativa do País, está em tramitação no Senado. O processo é complexo e passa por várias instituições políticas. Na quarta-feira, dia 17 de novembro, após o relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, dar parecer favorável à realização de uma consulta à população do Pará, o projeto entrou em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, mas não chegou a ser votado por conta de um pedido de vistas do senador Jade Barbário. O prazo do pedido de vista é de até 5 dias e não é prorrogável. O tema voltará à pauta da Comissão do Senado no dia 24 de novembro. Para você que não entendeu ainda, vou te mostrar como ocorre o processo de criação e o plebiscito do Estado de Tapajós. E também vou te responder algumas perguntas que com certeza pairam a sua mente, como por que dividir o Estado, o que diz quem é contrário à proposta, por que Tapajós é o nome, qual a área desmembrada do Estado do Pará, em que fase está o projeto e qual seria a renda do Estado do Tapajós. Por que dividir o Estado? A disputa sobre a divisão do Estado começou efetivamente com um projeto ainda nos anos de 1990, para a formação de mais dois Estados, o Tapajós e o Carajás. Em 2011, foi realizado o primeiro plebiscito sobre o tema, mas 66,8% rejeitaram a criação do Estado de Tapajós, e 66,59% disseram não para a criação do Estado de Carajás. Em plebiscito, eleitores do Pará rejeitaram a divisão do Estado. Em 2019, foi iniciado um novo processo para ouvir a população, mas com o intuito de criar apenas o Estado de Tapajós. Segundo o presidente do Instituto Cidadão Pró-Estado do Tapajós, Jean Carlos Leitão, a região oeste do Pará recebe poucos investimentos. Apesar da contabilização dos votos do Estado, mostra que 66,8% dos paraenses rejeitaram a proposta de dividir o território em três Estados em 2011. As regiões onde seriam os Estados de Tapajós e Carajás indicam que a divisão, tendo expressiva votação pelo SIM nas cidades de Santarém e Marabá, respectivas capitais dos novos Estados. Já em Belém, o cenário foi diferente, tendo o não como a maioria dos votos para o desmembramento do Pará. O que diz quem é contrário à proposta? O governador do Pará, Helder Barbalho, é um dos principais representantes do grupo que é contra a proposta de dividir o Estado. Para ele, o projeto é inadequado, já que o Estado está mais unido do que nunca e que é sim possível governar para todos. A época das discussões em 2011, para a criação dos Estados Tapajós e Carajás, o que não é discutido atualmente, o então deputado estadual Celso Sabino argumentou que o desenho dos novos Estados foi uma decisão puramente política e que não leva em conta estudos antropológicos sobre anseio da população. O parlamentar chegou a ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a realização da consulta à população. Na época, ele disse que os três Estados acabarão mais pobres do que estamos hoje. Não é dividir, mas sim endividar. Por que Tapajós é o nome do Estado? O nome para a unidade federativa foi escolhido devido ao valor histórico que representa para a região. De origem indígena, Tapajós é o nome dos povos tradicionais que habitam o oeste do Pará e também nome de um dos principais rios que cortam a região. Qual a área será desmembrada do Pará? De acordo com o projeto, se o Tapajós for criado, ele terá Santarém como sua provável capital. 43,15% do atual território do Estado do Pará ficaria na poção OERTE, 15% da população do Pará, o equivalente a 2 milhões de habitantes, 11% do PIB do Pará, que seria de quase 6,5 bilhões de reais, 8 deputados federais e 24 estaduais. Em que fase está o projeto? Protocolado em 2019, atualmente o projeto tramita da CCJ do Senado. Se aprovado, seguirá para o plenário, em que decidirá se a pauta vai à Câmara dos Deputados. Se haver parecer favorável do Congresso, o trâmite seguirá o contexto substitutivo apresentado à CCJ, que prevê consulta à população nas próximas eleições seguintes à aprovação, seja nacional ou municipal. Não havendo aprovação na CCJ, o projeto será arquivado no Senado Federal. Segundo a Constituição, a criação de novos estados só pode ser feita por meio de lei complementar, aprovado pela maioria absoluta dos parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. Mas antes, é preciso ouvir por meio de plebiscito a população interessada. Se um eventual plebiscito decidir pela divisão do Estado do Pará, o Congresso terá que apreciar dois projetos de lei, um para cada unidade da Federação. E deve ocorrer na próxima semana a votação para o novo plebiscito do projeto que prevê a criação do Estado do Tapajós. O pedido foi da bancada do MDB e a análise está na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi colocado em pauta na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Plínio Valério do Amazonas. Por conta do pedido de urgência, o projeto era o primeiro item da pauta da CCJ. Durante a leitura do parecer, o senador apresentou os motivos que dão base para a criação do novo Estado. Primeiro é que é dado o direito da população a decidir sobre o destino. A gente não está falando da criação do Estado, está falando do direito ao plebiscito, para que eles decidam. São 23 municípios que não têm contato com Belém, no entanto, eles produzem muita coisa. Eles produzem cacau, eles produzem cana, produzem milho, bauxita, e eles têm como se autossustentar. Hoje, a região oeste, os municípios, a riqueza que produzem, sai escoada para o Mato Grosso. E os municípios reclamam que não são assistidos, infraestrutura, saúde e educação. Portanto, eles têm esse direito. Por si só, justifica. Após a leitura, senadores se pronunciaram. Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, fez o pedido de vistas coletivo. O senador explicou o motivo. Do ponto de vista econômico, é correta a criação. Do ponto de vista social, é correta em função das distâncias com a sede do poder do Estado do Pará. No entanto, o que o Senado da República irá tratar, não é da criação. É da autorização de um plebiscito. E o povo paraense, com a autonomia constitucional dada ao povo paraense, é que vai decidir. Portanto, a nós, cabe apenas dar a autorização para o plebiscito. A luta pela criação do Estado do Tapajós, primeiro, ela se justifica historicamente. Nós temos aí uma luta que remonta a quase 200 anos daquela região. Uma grande outra justificativa é a questão da administração. Um governo mais próximo, ele é muito melhor para se administrar. A questão do tamanho do Estado nos prejudica muito. Nós temos a única região do Brasil, e a nossa, com o município, a quase 2 mil quilômetros da sua capital. São argumentos que são utilizados ali há mais de 100 anos. O primeiro plebiscito para a emancipação do Tapajós foi realizado em 11 de dezembro de 2011. Na época, a consulta popular era sobre a criação dos Estados do Tapajós e Carajás. Na atual configuração, apenas o Tapajós pretende se tornar mais um Estado da Federação Brasileira. Os senadores terão 5 dias para fazer a apreciação do projeto e da relatoria. Em seguida, ele volta para a Comissão de Constituição e Justiça, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Nós procuramos o governo do Estado e ainda aguardamos um posicionamento sobre a possibilidade de um plebiscito para a criação do Estado do Tapajós. E aí, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você é contra ou a favor a divisão do Estado do Pará? Deixe aí nos comentários qual a sua opinião e também aonde você mora aqui no Estado do Pará. Bom, gente, é isso. Desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades daqui do canal, ok? Muito obrigado e hasta luego. Tchau.